A gente lamenta o resultado, profundamente o resultado, principalmente em razão da resposta que foi dada pelos jurados. Eles reconheceram a autoria e, no entanto, a dissolveram. Então há uma incongruência e a família clama por justiça. A família acredita que a justiça será feita. Nós somos famílias cristãs, a Giovana foi criada na igreja. Nós acreditamos que a justiça divina já foi feita, mas a justiça da terra também precisa ser. Então nós confiamos que a justiça será feita.